A Nicole é fotógrafa e só em um dia recebeu mais de 15 ligações de call center, cada uma de um número diferente. Atrapalha até na comunicação com a minha família, com os meus amigos, porque muitas vezes eles me ligam e eu já estou evitando de atender ligação. Ela já até tentou bloquear os números, mas nada adiantou. E a situação está gerando uma verdadeira importunação. Eles me ligaram oferecendo um novo plano, eu troquei. No mesmo dia, um pouco mais tarde, me ligaram oferecendo outra coisa. Então, assim, está realmente uma situação muito chata. O que muita gente não sabe é que é possível fazer um cadastro para não receber mais chamadas e nem mensagens de telemarketing. Isso é feito pelo site do Procon Goiás, www.procon.go.gov.br. Dentro do site tem uma plataforma que se chama Procon Web. Então, ele faz um cadastro ali rapidinho e dentro dessa plataforma ele vai entrar em bloqueio de telemarketing e cada CPF tem direito de incluir até três números de telefones. Então, a partir do momento que ele incluiu esses números, ele tem um prazo de até 30 dias para que essas empresas se adequem a esse número que foi cadastrado. De acordo com o Procon Goiás, 9.106 consumidores estão cadastrados no programa até agora. As empresas que não obedecerem a vontade de quem realizou o cadastro pode pagar uma multa que vai de 600 a 11 milhões de reais. Todas essas empresas que fazem esse serviço de telemarketing, obrigatoriamente, elas têm que consultar esses cadastros feitos junto aos Procons estaduais. Então, a partir do momento que ele consultou e viu que tem esse número de telefone lá bloqueado, eles não podem mais fazer esse tipo de ligação ou envio de mensagem.